E a MRV deixou de patrocinar o Clube do Flamengo e o Clube do São Paulo. No vídeo de hoje do Futebol News eu vou te falar sobre isso. Também vou te falar aqui sobre o Corinthians, que quitou a folha salarial do Clube Alvinegro. Vou te falar também sobre o Palmeiras, que encaminhou o acerto com o Danilo Barbosa, que está atuando no futebol francês. Vou te falar também sobre o Atlético Mineiro, que recebeu 12 milhões de reais que estavam retidos na justiça. E por último, Cavani está acertado com o Boca Juniors. E aí galera, beleza com vocês? E estamos em mais um vídeo do Futebol News. E se você não me conhece ainda, põe o meu canal de paraquedas. Seja bem-vindo ao Futebol News, meu nome é Carlos Daniel. E primeiramente iremos começar com notícias sobre o futebol internacional, especificamente na América do Sul, porque o atacante uruguai, o Edson Cavani, que atualmente está no Manchester United da Inglaterra, decidiu que jogará no Boca Juniors no final desta temporada. Em julho, estará no Boca. Essa é a ideia, disse fontes próximas ao atacante para o jornal Olé. O Olé revela que já há conversas com os representantes e irmão de Cavani, Walter Glingolman, e a direção do Boca Juniors, ser representada por Juan Román Riquelme, atual vice-presidente do clube argentino. Cavani tem contato com o United até o final desta temporada, com a possibilidade de extensão de contrato por mais um aninho. Ainda segundo o jornal argentino, o atacante estaria disposto a reduzir drasticamente seu salário, aceitando receber em três anos o que recebe em uma na temporada inglesa. Nesta temporada, Cavani tem sete gols marcados em 25 jogos. O United venceu o derby de Manchester neste domingo por 2 a 0 contra seu rival Manchester City, mas sem a presença do atacante, que segue se recuperando de problemas físicos. E, pessoal, o Atlético Mineiro recebeu um valor aproximado de 12 milhões de reais após vitória na Justiça sobre o Banco Central. A entidade financeira promoveu a execução fiscal há mais de 15 anos, contra o clube por algumas irregularidades na venda de Itafarel e Ronaldo. O processo teve início em 2005, na 27ª Vara Federal de Belo Horizonte. O valor de 12 milhões de reais do galo foi depositado em juízo. O Bassem, que é o Banco Central, alegava que houveram irregularidades na diretoria do galo, na época, nas transferências do atacante Ronaldo, o anteportivo La Coluna, e o também do goleiro Itafarel ao La Galax, após a Copa do Mundo de 1998. Na constituição da época, por exemplo, era proibido que os clubes mantivessem recursos oriundos de transferências internacionais em bancos fora do Brasil. Portanto, eles precisavam retornar com algum dinheiro em contas nacionais através de um sistema bancário brasileiro. O Atlético Mineiro era um de muitos devedores do Bassem na década de 90 e no início dos anos 2000. A multa aplicava, chegava a 200% do valor das transações. E galera, o clube do Palmeiras está se aproximando de um acordo com o Volange Danilo Barbosa, do Nice, clube da França. Segundo o jornalista André Renan, o acordo seria de empréstimo até o final desse ano, com o valor de compra pré-fixado. Aí, o que falta pra essa negociação se concretizar? Bom, o que falta é, de acordo com a apuração de Hernan, entre os dois clubes a negociação está encaminhada. Falta acerto de detalhes entre o Palmeiras e os empréstimos e os empresários de Danilo. Aí também, quem é Danilo Barbosa, gente? Quem é esse cara? Quem é esse volante? Ele é um volante moderno, com boa chegada ao ataque. Para essa posição, atua o elenco do Palmeiras contra o Felipe Melo, Zé Rafael e dos jovens Patrick de Paula, Gabriel Menino e Danilo. Danilo Barbosa passou por todas as categorias de base da seleção. Atuou pelo Vasco, pelo Stantilieg da Bélgica, pelo Valencia da Espanha e pelo Braga de Portugal. Lá, também trabalhou com o técnico Abel Ferreira. Pessoal, nesta segunda-feira, o Corinthians quitou a folha celularial do clube. Ainda restam pendências a serem acertadas, como férias atrasadas, premiações, décimo terceiro e luvas. Desde o começo da pandemia do coronavírus no ano passado, o Timão passou a não pagar em dia os salários do seu elenco e chegou a ter três meses em salários atrasados em 2020. Além de contar com o dinheiro da venda de Pedrinho ao Benfica, o Corinthians vislumbra usar a receita colhida pelo departamento de marketing, que tem conseguido fechar novos acordos. Não foi divulgada a origem do dinheiro que quitou os salários. Fato é que o Timão ainda tem 14 milhões de euros, mais de 90 milhões de reais, a receber da venda de Pedrinho ao Benfica, já que a venda foi acertada pelo montante de 18 milhões de euros. No domingo, agora, dia 14, o alvinegro enfrenta o São Caetano fora de casa pelo Campeonato Paulista, às 4 horas da tarde. E pessoal, parceria, já há algum tempo, a MRV e o Banco Inter encerram o contrato e a relação de patrocínio com o Flamengo e o Clube do São Paulo, respectivamente. Nesta segunda-feira, veio ao público o fim dos patrocínios da MRV ao Flamengo e do Banco Inter com o São Paulo. Ambas pertencem ao mesmo grupo e possuem o mesmo dono, o bilionário Rubens Menin. Atualmente, Rubens é um dos macenas que investe economicamente no Atlético Mineiro e seu projeto visando títulos e o Estádio Novo, que deve ficar pronto em 2022. Os motivos não são renovação contratual de patrocínio e também do encerramento do mesmo são justificados pelo foco e prioridade no Clube Mineiro, ou seja, a prioridade do grupo que pertence a Rubens é o investimento no Galo. Isso gerou revolta em alguns torcedores rubro-negros e tricolores, onde alguns torcedores chegaram a falar que o Banco Inter só ficou popular devido ao patrocínio e o acolhimento da torcida gigante do tricolo paulista. E pessoal, notícia de última hora que saiu agora pra gente. O Meia Benítez, após boa temporada com a camisa do Vasco, não é chamado de volta para a Argentina e deve permanecer no futebol brasileiro. Hoje foi confirmado o interesse do São Paulo no jogador. Hoje de manhã, a notícia que surge é no país vizinho de um acordo entre as duas partes. Segundo o jornalista Gaston Edu, Benítez e São Paulo já têm um acordo acertado e restam apenas acertarem os papéis. A dificuldade burocrática se dá pela janela de transferências argentina e está fechada, sendo que a negociação de impediria dos direitos do jogador Pasa do Vasco para o Independiente e, em seguida, para o São Paulo. Os detalhes do contrato não foram divulgados. Bom, pessoal, e é por aqui que ficamos. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like que isso me ajuda bastante. Se você não é inscrito no canal ainda, resolva logo esse problema aí de graça. É só apertar nesse botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se e você não está inscrito automaticamente. E ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo no canal, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!